Quando falamos em patrimônio histórico, podemos nos limitar ao pensarmos apenas em construções antigas. Saiba que o patrimônio de uma cidade vai muito além dessa visão que algumas pessoas possuem a respeito desse tema. É aquilo que dá identidade para aquelas pessoas e que possibilita o enraizamento das pessoas em um determinado lugar. Ele começou como algo mais ligado a monumentos históricos, construções, mas hoje o patrimônio é considerado tudo que uma comunidade, tudo que uma cultura pode criar. Considera-se como sendo patrimônio material tudo aquilo que está edificado, por exemplo, residências ou monumentos, enfim, tudo aquilo que tem uma materialidade. E o patrimônio imaterial, ele se refere àquelas práticas culturais que existem, que são praticadas pelas pessoas. O apito da rede ferroviária, ele foi considerado um patrimônio imaterial, inclusive ele está preservado. As festas, celebrações de uma comunidade também é considerado patrimônio. No caso da festa de Santa Cruz, a gente poderia incluí-la dentro dessa categoria, de um patrimônio imaterial. Por terem sido produzidos ou construídos por antigos moradores, esses patrimônios históricos representam um importante relato do passado. A preservação desses bens patrimoniais torna-se essencial para ajudar a manter viva a memória de uma cidade e de seu povo. A preservação de um patrimônio, em qualquer categoria, ele é fundamental para poder manter aquelas pessoas ali coesas, unidas em torno de algo que está além delas. E que garante esse enraizamento no local, no lugar, melhor dizendo. É algo que a comunidade tem que se identificar, é um legado da comunidade e ele cria, junto com essa comunidade, um pertencimento. A comunidade se sente pertencente àquele local, àquela cultura, cria uma autoestima, melhora uma autoestima daquela comunidade. Por isso ele é tão importante. A comunidade se sente pertencente àquele local, a comunidade, um pertencimento.